Olá galera, tudo bem com você? Olha, bela quarta-feira, a bola rola hoje em todo o país. Enquanto isso, a gente fica por aqui hoje, quarta-feira, 2 de agosto. Nós com Esporte na Área, trazendo o melhor do esporte piauiense até você. Veja bem, TV Assembleia, 10 anos no jornalismo esportivo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Itacó mostra qualidade no basquete, levanta troféu e aguarda novas competições. E a gente também traz a movimentação da Copa Nordeste, que está acontecendo aqui em Teresina. Futebol amador aqui também tem vez, a quinta rodada sub-17 no Mucambinho. A gente continua trazendo as novidades do 4 de julho e a sua ação com o técnico Jorge Veras. FFP abre inscrições para a segunda divisão do piauiense. Olha, Esporte na Área já está no ar. Legal, né galera? Tranquilo, você aí e a gente aqui. Opa, eu só não, ela está comigo. Neila do Rego Monteiro. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, claro, também para você que está acompanhando Esporte na Área, acompanhando a programação da TV Assembleia, começando o nosso programa recheado. Muita novidade do esporte piauiense. E que novidades! Quase em todas as modalidades, porque nós vamos começar agora com o basquete. Bicampeão piauiense, o Itacó de basquete garantiu a primeira conquista da temporada de 2017 e se prepara para novas competições. Vamos agora com a reportagem com ele, com o Tiago Moraes. Com uma atuação coletiva diferenciada e bons desempenhos individuais, o Itacó começou bem a temporada garantindo o título da quarta Copa Delta de Basquete, que reuniu seis clubes do Piauí e Maranhão. Fomos convidados para a competição, sendo que nós fomos campeões em 2015, na segunda etapa deles lá da competição. E esse ano foi a competição melhor, que reuniu mais atletas, atletas de São Luís do Maranhão com nível elevado dentro da competição e avaliou a competição com poder positivo, mesmo que isso aí saia o campeão da competição. E quem volta para casa como um dos destaques da competição é o armador Rafael, que além do título, foi o melhor atleta da competição. Para mim, eu fico bastante contente com o prêmio individual, lógico, mas fico bastante contente também pela conquista do time. Para a gente tem muita importância esse primeiro título. Raul também garantiu bom desempenho dentro de quadra e segue se preparando para o torneio estadual. É importante sempre estar ganhando, é importante a gente ter ido, participado e fomos contemplados com a vitória, campeão. E é um incentivo para que a gente continue treinando e venha participar do Piauiense e também ter bons resultados. E sempre é bom estar ganhando, isso é motivo de incentivo em qualquer esporte. E para continuar esse bom desempenho do basquete do estado, a equipe foca agora na Copa Sobral e no Campeonato Piauiense. Existe uma competição em Sobral e a organização em Sobral entrou em contato conosco pedindo que para nós, se nós estávamos interessados em participar dessa Copa Sobral, que será realizada em 7, 8, 9 e 10 de setembro na cidade de Sobral. E a gente ficou muito surpreso e também a gente já avaliou e vamos participar dessa competição. E o Piauiense, a gente está aí. Essas competições são voltadas para a gente chegar na competição com um bom volume de jogo, a equipe mais treinada, tentar errar menos, para que a gente chegasse mais com o pé no chão na competição. Até mesmo que nós, ano passado, fomos campeões e estar no topo é muito complicado, porque tem muita gente que quer descer para subir também. Parabéns aí o Itacó, colecionando troféus, vai viajar agora para o Ceará, mas também aguarda aqui o Campeonato Piauiense. Parabéns, né Neila? É, a equipe do Itacó que não leva esses títulos também nos últimos anos do Campeonato Piauiense à toa, porque realmente faz uma preparação diferenciada. Essa preparação que eles fizeram já nesse ano, nessa disputa da Copa Delta, que aconteceu, se não me engano, já quarta edição, e nesses torneios fora do estado também, tanto quanto no Ceará, quanto no Maranhão e Pernambuco, é uma preparação que realmente traz um diferencial Bahia para eles chegarem ao Campeonato Piauiense, que só acontece no final do ano, muito bem preparados. A gente vive destacando, infelizmente, o basquete piauiense continua tentando viver os seus melhores momentos, na verdade, retornar aos seus melhores momentos. O basquete adulto ainda conta com um calendário curto, por enquanto só contando realmente com esse Campeonato Piauiense. Por isso, essa saída do Itacó de realmente não deixar a movimentação só para o final do ano, procurar se apresentar já em janeiro e seguir nesses torneios. E mais uma vez, Bahia vem carimbando também esses títulos fora de Teresina, dessa vez lá nessa Copa Delta, que teve participação de times do Maranhão também. E agora, quem sabe mais um título em Sobral, a gente vai ficar nessa expectativa e, claro, acompanhando a movimentação do Itacó. Pois é, com a boa apresentação lá em Sobral, lógico, o Campeonato Piauiense já fica mais próximo, não é isso? Então vamos torcer aí pelo basquete do Itacó. Vamos sair dessa modalidade agora sim, vamos para o handebol. Mais uma vez, Teresina está respirando o handebol com a realização da Copa Nordeste Juvenil, da modalidade que segue acontecendo até o sábado. Confira a matéria com a belíssima jornalista Jornalisa Costa. A Associação Beneficente Giuliano Esporte Clube GHC sediou mais uma edição da Copa Nordeste Juvenil de Handebol com a participação de seis equipes que representam os estados do Piauí, Pernambuco e Maranhão. O jogo de estreia do campeonato foi entre as equipes Esporte Clube Recife e BGH do Maranhão. Com uma diferença de dez pontos no placar para o time pernambucano, as equipes exploraram os contra-ataques, passes de longa distância e marcação cirrada. Fim de jogo, vitória para o Esporte Clube Recife que marcou 40 pontos contra 27 do BGH Maranhão. Foto coletiva, passes e finalizações fizeram parte do aquecimento do próximo confronto, GHC Piauí e a ESF Maranhão. A equipe local possui tradição em conquistar títulos na modalidade e na Copa Nordeste conta com a atuação das categorias Cadete e Juvenil. Nesse ano nós disputamos o Campeonato Brasileiro Cadete e o Campeonato Brasileiro Junil. Nós participamos das duas. Um em São Paulo, que conseguimos ficar em terceiro lugar, que é a junção dessas duas equipes que estão aqui na Copa Nordeste. E a Cadete, que foi aqui em Teresina mais ou menos há 20 dias atrás, nós fomos campeões. O atleta juvenil Francisco Júnior é experiente na equipe e está focado para buscar mais uma vitória. A gente ficou em terceiro lugar no Campeonato Juvenil Brasileiro em São Paulo. Uma competição muito boa. Tem times muito bons e a gente espera dar o nosso máximo. Nosso melhor para poder chegar em primeiro lugar. Novas contratações ingressaram no time piauiense. Oportunidade para trocar experiências e fortalecer o ritmo de jogo. A gente está ciente que tem vários times fortes na competição e a gente já vem há um tempo se preparando para esse jogo. A gente se preparou muito, porque sabe das equipes fortes que vai ter no campeonato. O grito de guerra e o cumprimento dos técnicos marcaram o início da partida. A Copa Nordeste Juvenil é seletiva para o Campeonato Brasileiro Escolar de Handball, que será realizado no mês de setembro em Guarapari, Espírito Santo. Pois é, Bela e o Handball está para lá. Esse Juliano Ramos é incansável nessa modalidade. Neila, jogo bom, mas teve outros resultados também, né? É, a gente destacando, foram três jogos ontem. Duas equipes piauienses, as duas equipes que estão participando, as duas equipes do GHC, sendo uma cadete e uma juvenil, entraram em quadra. Vamos passar para vocês esses resultados. Teve esse primeiro jogo que a jornalisa destacou, o BGH e o Esporte, nessa abertura da competição. Logo depois, teve a equipe do GHC vencendo os maranhenses por 39 a 21. E no último jogo da noite, Bahia, que era a equipe mais nova do Kaique GHC, acabou empatando no finalzinho, o segundo tempo não conseguiu segurar. 27 a 27, né? O desempenho do primeiro tempo ficou 27 a 27 no final dessa partida. Saiu um pouquinho de pesar, realmente, porque os meninos acabaram ficando muito ansiosos para conquistar essa vitória e não conseguiram sair com a primeira vitória. Mesmo assim, já tem, em parte, um saldo positivo da vitória da equipe juvenil, do GHC. E a gente vai ficar nas expectativas. O pesar também, Bahia, que o empate no final dessa contagem aí pode acabar fazendo falta. A competição é realmente o melhor. É toda em fase de grupo, somente. São seis equipes, grupo único aí. Quem tiver o melhor desempenho dessa classificação final, acaba com o título. E destacando, o Piauí está em busca do octa campeonato nessa disputa. No ano passado teve dobradinha no pódio, Bahia teve título e teve terceiro lugar dos meninos cadetes. Quem sabe esse ano uma final aí toda piauiense. A gente vai ficar na expectativa e, claro, acompanhando o torneio que segue hoje. Estão acontecendo mais jogos lá no CT do Juliano. Expectativa boa. E como boa, não é isso? Vamos falar um pouco do futebol profissional. Olha, no segundo bloco nós vamos falar da FFP, que já expediu aí, as inscrições já estão abertas. Mas antes disso, vamos falar um pouco agora, porque suspenso por dois anos, por dois anos de competições pela Federação de Futebol do Estado do Piauí, a FFP, por causa de um W.O. no campeonato piauiense no ano passado, o Caixara entrou com recurso no Tribunal de Justiça Desportiva para que a decisão seja anulada. O Clube de Campo Maior entende que o afastamento, mesmo previsto no regulamento, ocorreu de forma arbitrária. E o processo de abandono da partida não obedeceu aos trâmites do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como se não bastasse, ainda uma multa de 30 mil reais. Onde é que o Caixara vai achar tanto dinheiro? Eu acho que está fora, hein, Leila? Mas é uma situação delicada, não tem por que realmente mudarem essa decisão quanto ao Caixara. A gente relembra a situação para vocês. A diretoria do Caixara naquele ano acabou sendo afastada por conta dos problemas com os jogadores. Eles estavam sem receber salário há meses, estavam sem ter estrutura, praticamente abandonados pela própria diretoria, que também não dava retorno, não aparecia mais. Acabou realmente o Sindicato dos Atletas, né, Bahia, entrando nisso. O Tribunal de Justiça Desportiva também entrou nesse processo. O antigo aí procurador José do Egito, presidente, acabou assumindo essa equipe. Durante esse período foi que o Caixara acabou não podendo comparecer, porque realmente não tinha equipe. Os jogadores estavam ainda tentando uma assistência para voltar para casa, já que não tinham uma situação fixa lá em Campo Maior. E essa é a alegação, né, Bahia, do período que o José do Egito estava à frente da equipe por esse afastamento obrigatório da diretoria do Caixara, que a diretoria atual, depois da eleição, tenta retornar. Mas é bem complicado, porque o Caixara ainda tem esse processo no Ministério do Trabalho para responder. E é um problema que, infelizmente, acaba acontecendo. Veio acontecendo nos últimos anos do futebol de Campo Maior. O comercial também passou por isso há alguns anos. Os Bahia teve problema com alguns jogadores, também teve que responder o processo no Ministério do Trabalho. Então é bom que está, porque vai ser muito difícil o Caixara conseguir recorrer nesse processo. Vou falar aqui uma coisa para você, tá bom? O Caixara, o único time do futebol piauiense, que passou uma temporada com dois presidentes. Topei de cara com eles, lá na Federação de Futebol do Estado do Piauí. Perguntei, quem é? Quem é o presidente? Todos os dois levantaram o dedo. Nós temos informações também aí, é que na sexta-feira, portanto, na sexta-feira, o estádio Deus Dede Melo vai ser entregue ao público, aos torcedores, enfim, lá da cidade de Campo Maior. Olha, no segundo bloco tem muito mais novidades para você. Inclusive, da própria Federação de Futebol do Estado do Piauí, treino do Piauí Esporte Clube e outras novidades para você. Não saia daí, Esporte na Área, volta já. E aí E aí E aí E aí Pois é, galera, o Esporte na Área juntinho, juntinho com você. Olha, não esqueça, tem uma reprise às 6h30, você tem a opção, a grande oportunidade de rever novamente o Esporte na Área, que agora vamos abrir aqui uma brechinha, porque nós apoiamos, nós gostamos do futebol amador. Copa Franzé Silva, sub-17, sábado, dia 5, às 8h30, pela quinta rodada, Mocambinho e Resgate do Monte Verde. Às 16h, às 15h30, Garra e Rei dos Reis, no campo do Cabo Guimarães, lá no Mocambinho. Já no domingo, dia 6, às 16h, Aliança e Água Mineral. A organização é dele, do Pedro e também do professor Bandeira. Olha, tem um contato ainda, 9813-3932. 99813-3932. Ele é o incentivo ao futebol amador, porque é da base, né? É que você é o profissional, concorda com ele? É, vai. E fica a chamada, pessoal da região, claro, acompanhar a competição também durante esse final de semana. Pois é, procure aqui, TV e Assembleia, com o maior prazer, a maior organização, a gente leva para você essas informações aí do futebol amador de seu bairro. Vamos para o profissional? Vamos para o Piauizão vibrante? Olha, o Piauí, muitos e muitos anos não conquistam o título, não é isso? Mas a luta continua todos os anos. Piauizão, já no comando do técnico Marcão, acelera atividades e procura padronizar a equipe para a Copa Piauí Sub-21. Matéria é com ele, Thiago Moraes. Manda, Thiaguinho. No Enxugar Rato, os treinos seguem em ritmo de preparo intenso para a Copa Piauí. E o grupo que aos poucos vai se formando tem se dedicado para deixar o rubro anil pronto para a competição que vale vaga para o brasileirão Série D. Estamos trabalhando forte, já funilando, já definindo o grupo. Pouco tempo que a gente tem até essa estreia e a gente sabe que é jogo seguido de outros. Então a gente tem que correr contra o tempo, montar a equipe. A equipe vem forte, vem competitiva, para que a gente possa entrar bem nessa competição. E há poucas semanas da estreia, a preparação física para começar bem a competição e garantir o brilho dos atletas que buscam deslanchar no futebol do estado. O maior desafio da gente vai ser, acho que, muito tanto, vai ser todos os clubes. A gente vai enfrentar grandes times de grande nível, de boa qualidade. E só resta a gente, só depende da gente fazer o nosso melhor, da gente dar o nosso melhor dentro de campo e a gente conseguir nosso objetivo. A competição é importante, né? A competição aqui da vaga Série D. Então, o professor Marcão está preparando o grupo bem. Agora, é preparar os detalhes finais para a gente poder estrear contra o River. O Eixo Garrato estreia apenas na segunda rodada da competição e com um adversário como o River. Mas a preocupação por aqui é estar forte e confiante dentro de campo. Dentro do futebol, quanto mais tempo a gente tem para trabalhar, melhor. E, às vezes, com muito tempo, às vezes, o trabalho ainda não consegue se desenvolver da forma que você planejou. Mas é que a gente possa, o mais rápido possível, estar montando a equipe para ter uma equipe forte dentro dessa competição, que a gente sabe da importância que vai ser ela. Acho que é tão importante quanto ao estadual, que vai dar uma projeção de trabalho no ano que vem, disputando uma competição a nível nacional. Mas até a estreia, a certeza é que a equipe segue em formação. Entre as renovações está Stanley, atleta que sonha com futebol profissional desde os seis anos. Quero disputar o campeonato, quero seguir em frente, quero dar o meu melhor aqui no Piauí. Andei muito, corri atrás, agradeço o Piauí para abrir as portas para mim. Amuleto de Stanley de todas as horas, Dona Maria acompanha cada passe ou lance do neto nos treinos e sabe como ninguém o amor do atleta pelos gramados. Para mim vai ser uma grande expansão, se ele tiver a vitória, conseguir essa vaga, é muito importante para mim, mas para ele. Porque ele tem vontade de conseguir, a vida dele é ser um jogador. Para ele é muito importante, para nós também, na família. Gostei do apoio da família, gostei do apoio da mãe lá, vendo ali o seu filho, a sua família. Quer dizer, é uma dedicação esportiva e esperamos que esteja no caminho certo, porque o Piauí com o Marcão agora, técnico já bastante conhecido, com essa juventude, promete muito, hein, Neila? Com certeza, Bahia, realmente oportunidade para esses meninos, né? A oportunidade de aparecerem para um profissional, ainda mais que a Federação Piauíense, a gente vem destacando, pretende realmente fazer com que as equipes utilizem parte da base, Sub-19, Sub-21, para o Campeonato Piauiense 2018. Então, essa Copa Piauí já é uma visibilidade para esses meninos. E está aí agora a equipe do Piauí, Bahia, formada mesmo, como você destacou. Marcão chegou, começou os trabalhos semana passada, pôde realmente colocar um pouco do estilo dele a partir de agora. E também tem um tempo ainda de trabalho, já que o Piauí só esteja na segunda rodada, torneio conta com cinco equipes, então uma equipe folga a cada rodada. O Piauí é o felizardo aí que folga na primeira rodada. Bahia dá um tempo a mais realmente para o Marcão conhecer esses jogadores e focar mais nesse trabalho. Mas, por enquanto, o Piauí segue como a maior parte dos times, preparando bem o físico, justamente para que os meninos não sintam grandes desgastes durante a competição, já que realmente vai ser um torneio em que vai servir também para eles ganharem ritmo ao longo da disputa da Copa Piauí. Pode não ter, digamos, uma estrela, pode não ter um jogador bilheteria, referência, mas o Piauí tem a juventude, acoplada com o gosto, com o sabor de um dia ser o profissional. Então, acreditamos também muito no trabalho do Marcão. Marcão que já veio trabalhando, o Kennedy, que é o gerente de futebol, Kennedy Moraes, pegou aquela gurizada, Marcão chegou, somou, acredito mais uma vez no Piauí. Você lembra do Piauí, no campeonato passado, quase derruba time, inclusive o Papa Títulos, o eterno campeão com 30 títulos, que é o River Atlético Clube. Vamos falar um pouco da mentora. Já falei para você uma vez o que é mentora. A Federação de Futebol do Estado do Piauí abriu ontem as inscrições para o Campeonato Piauiense Série B. O prazo de inscrições vai até o próximo dia 18 de agosto. E os interessados devem se dirigir à Federação de Futebol do Estado do Piauí, localizada na Avenida José dos Santos e Silva, até às 6 horas da tarde. Ontem a Federação também anunciou mudanças na Copa Piauí. A partida entre River e Piauí, válida pela segunda rodada do torneio, foi antecipada do dia 20 para o dia 19 de agosto, às 17 horas, no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Está aí, Neila, o Piauizão vibrante aí já vai pegar quem, rapaz. Vamos torcer que tudo dê certo. E os ingressos, como ficaram? Repercutiu o pedido do torcedor da redução? Vamos saber, daqui para o dia 16 de agosto, quando tem início a Copa Piauí. Não é, Neila? É, Bahia. Mas falando realmente dessa segunda divisão, boas expectativas, quem sabe, de um campeonato bem mais recheado do que a gente viu ano passado, desde que foi retornado. Essa segunda divisão tem movimentado muito, né, Bahia? Realmente o futebol dá do outro gás também para esse segundo semestre do calendário. Uma oportunidade para as equipes que ainda tentam aí chegar a essa primeira divisão do nosso campeonato profissional. Então, todo mundo correndo e a gente fica na expectativa, quem sabe, retorno de alguns times, né, Bahia? Quem sabe, novidades. Vamos ficar esperando aí como é que vai ser. E a gente vai atualizando você, claro, de como é que está essa preparação para a segunda divisão do campeonato piauiense. Em campo maior, dois clubes. O comercial, inclusive, já campeão piauiense. Caissara nunca conseguiu um título, a não ser de segunda divisão. E, desta vez, parece que também não vai participar. Neila, que nós temos conhecimento que o estádio Deusdete Melo será entregue realmente na sexta-feira. E isso proporciona a participação dos dois clubes, inclusive na Copa, na segunda divisão do campeonato piauiense, que acontece agora no segundo semestre. Vamos manter, Neila, contato para que possamos, então, ter essa boa informação. Um outro time que caiu novamente para a segunda divisão foi o time de Picos. E aquela região, aquela região sul do estado do Piauí está carente de futebol. O Coriçabá não participou, não sabemos se vai participar agora. O Princesa do Sul tem sérios problemas com o financeiro, inclusive com a própria CBF. Acho muito difícil também a sua inscrição, a sua participação nesse segundo semestre, na Série B do campeonato piauiense. Enfim, tem outros clubes também. Vamos aguardar e ver o número de participantes para que possamos, então, fazer uma boa divulgação. Série B, aliás, a Série B é Série B. E através da Série B é que para o próximo ano, dois clubes, como sempre, pegam o acesso para a primeira divisão do campeonato piauiense da nova temporada, ou seja, do ano de 2018, né, Neila? É, e lembrando aí que a Federação também tem exigência, né, de no mínimo quatro equipes, deve permanecer, tem que ter interesse dentro dessa competição para ela ser realizada, justamente para ter um nível de disputa. Vamos ficar na expectativa. A gente sabe que ainda tem um bom número de equipes filiadas, né, Bahia? Realmente é a Federação de Futebol, mas que estão inativas. O Barras, por exemplo, que agora, Neila, permita-me, sendo chamado de Maratoã, né, é homenagem ao Rio, lá de Barras, está voltando para a segunda divisão, isso aqui, boa informação aí para você, está voltando pela segunda divisão, através do secretário de Esportes, que é o mesmo primeiro vice-presidente da Federação, Robert Brau Carcará, tanto é que ele também fez a inscrição, a filiação, perdão, do futebol feminino, também chamado de Maratoã, então o Barras, que é agora o Maratoã, deve sim participar da segunda divisão. Pois é, tem essas equipes que são tradicionais, né, Bahia, do nosso futebol, a gente está sentindo falta realmente dessa participação, infelizmente a gente sabe que realmente essas questões financeiras são questões que atrapalham muito o nosso futebol e a preparação dessas equipes, causando muitas desistências aí dentro dessas disputas e, claro, também causando muitos problemas durante a temporada para qualquer time, até para os times realmente que têm força e disputam futebol profissional todo ano, mas a gente sente falta, né, Bahia, de poder ver essas equipes, ver equipes que são realmente tradicionais, o Barras já teve participação na Copa Piauí, ou na Copa São Paulo de futebol júnior, participação realmente especial, tem títulos de segunda divisão, então é um time que também tem história dentro do nosso futebol, acho que realmente tem algumas equipes que podem retornar, a gente também teve, Bahia, nos últimos anos, a possibilidade de retorno da equipe do Oeiras, Oeiras, bom time, isso sim, tem um bom campo também, o Oeiras, viu? É, são cidades que têm estádios que podem fazer essa movimentação, então quem sabe algumas dessas equipes retornem, a gente vai ficar esperando para saber no final dessas inscrições aí para a segunda divisão do campeonato. Seria um prazer imenso a nós divulgarmos aqui o maior número de participantes para essa competição, para que o campeonato piauiense de 2018 possamos ter um número muito maior do que esse ano de 2007. Olha, vamos falar novamente, o não acerto com o técnico Jorge Veras é o financeiro do 4 de julho, Jorge Veras fez uma proposta, uma nova proposta da diretoria do Colorado, que estuda a possibilidade da vinda de Jorge Veras com outros jogadores, hein, Neila? Parece que ainda não deu legal, Neila. É, Bahia, só é bom a equipe do 4 de julho correr, apesar de ter, claro, o Lira lá fazendo esse acompanhamento, um treinador e ex-jogador dessa equipe que realmente tem muita história e conhece muito bem os jogadores daquela região, mas é bom ter uma definição, porque se o Lira não for continuar, se o Jorge for realmente confirmado dentro dessa equipe, ele vai ter que precisar de um tempo para conhecer bem melhor, e não esperar esse campeonato, essa Copa Piauí, para poder conhecer a equipe colorada, pode acabar trazendo realmente alguns problemas durante a competição, e a competição é importante, está valendo vaga na Série D, então a gente espera, né, Bahia? E a atenção redobrada quanto a essa disputa, porque para o 4 de julho também vale calendário do próximo ano. E aquela região, por exemplo, no estado de Itacoatiara, ali o Colorado, chulape, domina, domina. Campeão 92, campeão 93, 2011, e ainda com o Lira, que também fora campeão aqui pelo River Atlético Clube, agora comandando ali aquela juventude e aguardando também a oportunidade, digamos, pelo menos um auxiliar técnico, se der certo, a contratação do técnico Jorge Veras. Agora o que é importante é que a torcida está presente, sempre esteve e estará presente ali no estádio Itacoatiara, na cidade de Piripiri. Por isso, aguardamos e esperamos uma participação fortíssima do time lá do Colorado de Piripiri. Hoje, quarta-feira, hoje a bola vai rolar aí em todo o país. Enquanto a bola não rola, eu quero abraçar um grande amigo meu, Raimundo Barbosa Soares, lá no bairro Saci. Um abraço também ao Rá Rá Rá, ao de Assis, todos aí do bairro Saci. Olha, programa legal, não é? Nós temos a reprise mais tarde, às 6 horas e 30 minutos e vamos aguardar você amanhã, nesse mesmo horário. Meu carinho, meu afeto, meu respeito, olha, estamos juntos aqui na TV da Assembleia. Um abraço, até amanhã. Neila, aquele abraço carinhoso, até amanhã, Neila. Abraço, Bahia. Lembrando, esporte na área, voltar amanhã e agora você continuar com a nossa programação. Tchau, 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 tchau.